O que é novidade? Você ouve aqui! E todo mundo canta junto! Lançamentos e novidades! Muito mais sucesso! Produção e mixagens do Balde Sacana! Eventos para todo o Brasil! Simplesmente diferente! Vale tudo para ter sucesso e para crescer o sucesso e fazer o sucesso ficar mais grande ainda! Quanto mais dinheiro entrar no bolso, melhor ainda! Então, vale tudo mesmo! Até mesmo beijar um homem! O Nego do Borel é a prova disso! O Nego do Borel é a prova disso! O Nego do Borel é a prova do Nego do Borel! O que é que dá mais polêmica! O Nego do Borel é a prova do Nego do Borel! E procurou, reprocurou e aí encontrou! E encontrou! E foi um clipe lançado recentemente! Se beijar o Nego do Borel ser feito! que for eu não sou contra não mas o cara extrapolar seus limites para obter sucesso 3 mega 3 na sequência os melhores temas do seu signo onde eu pego apenas temas polêmicas e faço sem mimimi card passando aqui em cima e link na descrição fim de carreira, fim de carreira não é porque vai dar mais carreira para ele, vai ser mais visto, mas segundo que eu vi que ele está tendo muito dislike, mas isso não conta o dinheiro que está entrando de qualquer modo chegou ao ponto em 2018 que os artistas de atual, não são os novos, não são os novos, praticamente dá a bunda pelo sucesso o nego do Borel diz que é hétero, vou beijar na boca do homem, daqui para frente eu não duvido mais nada vídeo todos os dias de signos, simpatias, chutando balde e também de notícias que eu vou estar trazendo aqui em um novo formato para vocês ok? se inscreve se não for inscrito porque a bagaceira vai acontecer daqui para frente e a gente não vai perder nenhuma polêmica aqui nessa bagagem até o próximo vídeo até o próximo vídeo